Mas eu só paro de beber O meu amigo Zeca, lá na cidade de Água Branca Zeca Arubu, né? Amigo Paulinho, tá todo mundo aí com Água Branca Pronto, já levaram até embora Depois da comida tem uma rifa, né? Pronto, tem uma mega rifa aí Um ponto, é 32.50 Se prepare, meu amigo, não vá Barreiro completo Segundo, Golden, Curica E objetivo, joelho extra Coelho extra, cia, cabeçote, pescoceiros Brindando pra ela, bota Carda completa, capacete, marra Garra e carpeto E muito mais, olha o outro ponto Um ponto, é 30 mil 24 de novembro, tem beira-feito na fazenda Santa Maria A Comissão Ruzadeira tá pedindo a todos os povos fracos Que tiver escrito, subir para as tropas Onde a Pateate, Corinto Municipal de Arraial Traz pra você A vigência da segunda festa de raqueiro Passado de Arraial Parque Sototói A 1 A 1 Abriu a porteira Já vem na velocidade Aqui nesse bar, bebendo ou não bebendo, a mulher vai reclamar Mas eu só paro de beber, quando eu caí Daqui a pouco tem a presença do nosso prefeito Alquim Nunes, lá de Francisco Ares A canção já se abre lá, se vem descendo, diz a carta do Alquim Nunes São príncipe, vem com a velocidade, essa é boa, vem cabeça com cabeça, vem cabeça, vem cabeça, vem cabeça com cabeça Bora, vem cabeça, vem Nazaré do Piauí na pista Nazaré do Piauí Didi Gustavo Alep, o Moral de Cajazeiras, Piauí Chegou, chegou, chegou o dono do gado, o paredão do acano, o povo comentando Chegou o dono do gado, chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão do acano, o povo comentando Chegou o dono do gado Olha o nosso rock A moda agora é vaquejada, tem cavalo campeão, anda até SW4, cê vaqueiro sensação Aonde chego sou bastante respeitado, ouço o povo comentando Chegou o dono do gado Libera aí, pra todo mundo beber, aqui na vaquejada, o couro vai comer O paredão ligada, as vaqueirinha do meu lado, dizendo que chegou o dono do gado Libera aí, pra todo mundo beber, aqui na vaquejada, o couro vai comer O paredão ligada, as vaqueirinha do meu lado, dizendo que chegou o dono do gado O povo comentando Chegou o dono do gado Chegou, chegou, chegou o dono do gado Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão do acano, o povo comentando Chegou o dono do gado Pra agora, vaqueira, me vem curtir comigo Vinícius Vaqueiro, o cantor número um das vaquejadas Amor, agora é vaquejada, tem cavalo, campeão Anda, desce, dá, jubado, seu vaqueiro, sensação Aonde chego, sou bastante respeitado Ouço o dono do gado Chegou o dono do gado Libera aí, pra todo mundo beber, aqui na vaquejada O que é que eu comecei? Domingo de Amarante Olhinho de Flávio 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 de Rio, meu amigo Lobisone de Leonardo Domingo de Erasbombo e Loso Bora, já tem dois Já tem dois, comate Pra encerrar Lá vem dois, lá vem dois, lá vem dois Vem cabeça Vamos embora, fechou Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão tocando, o povo comentando Chegou o dono do gado, chegou, chegou Chegou o dono do gado O paredão tocando, o povo comentando Chegou o dono do gado Chegou, chegou, chegou o dono do gado O paredão tocando, o povo comentando Chegou o dono do gado Didi Gustavo Alep, o moral de Cajazeiras, Piauí Falou Engenharia Livre de São Paulo Grande abraço Música O Paredão Almeida Aquele saborado Aquele que tá escutando lá, meu filho É que o cara não quer em mim O que é que é que é? O som já tá rolando, a poeira subindo, o chicote estalando Quem quiser tira foto, monta bem meu alazão É só me esperar depois da competição No intervalo vou buscar a premiação Eu fui vitorioso e meu cavalo é campeão Já é tradição, já é tradição Festa de vaquejada com corrida de mourão Já é tradição, já é tradição E no time da vaquejada nós já tem o zapadão Já é tradição, já é tradição Festa de vaquejada com corrida de mourão Já é tradição, já é tradição E no time da vaquejada tem o ex do zapadão Mostrei no meu estado que hoje tem vaquejada Confirme seu encontro com os colegas de balada O parque tá no ponto, o som já tá rolando A poeira subindo, o chicote estalando Quem quiser tira foto, monta bem meu alazão É o caba macho rapaz Tá aqui com a gente Topado Já saiu com mais de lazem Vem na velocidade, cadê meu papel, cadê meu papel Bora, vem pra cá, bora, vem, vem descendo Vem Chaco, vem safira, vem fantástico, vem brindado Vem na velocidade, vem buraco grande A velocidade é pura Lembra, menino e piquei Eu és bem safadão Didi Gustavo Alep, o moral de Cajazeiras, Piauí Tô na mesa de um bar Pedendo, afogando a minha solidão Pedindo de uma vez ao meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morre de amor Só prova viva na situação Vou dar um ponto final em nossa relação Tô deletando você da minha vida inteira Didi Gustavo Alep, o moral de Cajazeiras, Piauí Já me cansei desse vai e volta Que não faz sentido Quando tá afim de outro Vem brigar comigo Abre logo o jogo Deixa eu te humilhar Agora eu vou ouvir a voz No meu coração Se quiser voltar Vou lhe dizer um não Pois não sou brinquedo pra ninguém brincar Eu tô na mesa de um bar Pedendo, afogando a minha solidão Pedindo de uma vez ao meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morre de amor Só prova viva na situação Vou dar um ponto final em nossa relação Tô deletando você da minha vida inteira Sabem isso, João? Quero falar Já se vende a cena Vem Lourinha, vem Fantástico Vem Capado Vem na raia 1, vem na raia 2 Vem na raia 3 Eita, a raia bonita Vem cabeça, não cabeça Deixa que a primeira Vem a categoria do campo forte Vem na velocidade Chegou, passou Eita, clássica Aê, clássica Não vem brigar comigo Abre logo o jogo Deixa eu te humilhar Agora vou virar a voz no meu coração Se quiser voltar vou lhe dizer o não Pois não sou brinquedo pra ninguém brincar Tô na mesa de um bar Já pego a fonte Na minha solidão Pedindo de uma vez ao meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morre de amor Só prova viva na situação Vou dar um bom final em nossa relação Tô deletando você da minha vida inteira Tô na mesa de um bar Pedendo, afogando a minha solidão Pedindo de uma vez ao meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morrer Cauê agora vai subindo Tá subindo filmado pelo Turf Tiaui Turf Tiaui tá filmando Cauê Já nunca mais Lá vem na velocidade Vem pra cá Vem Eladinho, vem Xana Vem Calutinho Vem Calutinho, vem Calutinho Vem Calutinho, vem Calutinho Vem Calutinho, vem Calutinho Vem Calutinho, vem Xana Vem Eladinho Vem Xana Xana, clássica Quando eu cair Eu bebo é porque gosto Ninguém vai me proibir Vou ter mais uma Vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não Bebendo a mulher vai reclamar Toninha, e pode brigar Didi Gustavo Alip O Moral de Cajazeira Ciaui Abre a Cordeira Vem na velocidade E quem sabe nem quem é Veja que vem Vem na velocidade Vem Calutinho, vem Calutinho Vem Calutinho, vem Calutinho Vem pra cá Vem pra cima Vem Calutinho Vem Calutinho Vem Calutinho Vem Calutinho Vem Calutinho Na hora que vou sair De manhã pra trabalhar Não me pergunta nada Mas quando eu vou fugir Vem pra mulher pra perto do bar Mas eu só paro de beber Quando eu cair Seu tempo é porque gosto Ninguém vai me proibir Vem Calutinho Bota mais uma Vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não Bebendo ou não, bebendo, a mulher vai reclamar Mas eu só paro de beber, quando eu cair Eu bebo é porque gosto, ninguém vai me proibir Bota mais uma, vou beber, aqui nesse bar Bebendo ou não, bebendo, a mulher vai reclamar Tomem aí, pode brigar! Tô ligando pros colegas, vamos tomar, mas não dá Vai vir minha mulher, começando a perguntar Tu vai pra onde? Vai fazer o quê? Acho interessante, tu agora quer saber Na hora que vou sair de manhã pra trabalhar Não me pergunta nada, mas quando eu vou fugir? DJ Gustavo Alas, o DJ número 1 de Cajaceiras de Aulim Libera, libera! Libera a pista aí, porque vem velocidade, meu pai A gente não passa? Passou, a gente já passou! Quando eu cair, eu bebo é porque gosto, ninguém vai me proibir Bota mais uma, vou beber Aqui nesse bar Bebendo ou não, bebendo, a mulher vai reclamar Tô nem aí, pode brigar! Abriu a tampa, lá se vem balinha, vem brisa, vem zafira, vem fantástica Vem galera, vem galera, vem galera, vem varinha, vem vaso grande Vem pra velocidade, campo fraco, campo fraco Vem pra pista, vem pra pista, vem cabeça com cabeça Tô deletando você da minha vida inteira Didi Gustavo Aleph, o moral de Cajazeiras, Piauí Odei a mim mesmo, não mais te procurar Odei a minha decisão e é melhor terminar Já me cansei desse vai e volta que não faz sentido Quando tá afim de outro, vem brigar comigo Abre logo o jogo, deixa eu te humilhar Agora eu vou ouvir a voz no meu coração Se quiser voltar vou lhe dizer um não Pois não sou brinquedo pra ninguém brincar Eu tô na mesa de um bar Bebendo, afogando a minha solidão Pedindo de uma vez o meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morre de amor Só prova viva na situação Vou dar um ponto final em nossa relação Tô deletando você da minha vida inteira Sai, Vinicius Vaqueiro, falando de amor, hein? Vamos beber! Vinicius Vaqueiro, o cantor número um das vaquejadas A torcida se abriu Vem Florentina, vem Mourinha, vem Aladim Vem Kareki, vem Kareki, vem Kareki do Silão Vem Kareki, vem Kareki, vem Kareki, vem Kareki Kareki, oh rapaz Pedindo de uma vez o meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morre de amor Só prova viva na situação Vou dar um ponto final em nossa relação Tô deletando você da minha vida inteira Oh, na mesa de um bar Bebendo, afogando a minha solidão Pedindo de uma vez o meu coração Pra te esquecer e deixar de besteira E ninguém morre de amor Só prova viva na situação Vou dar um ponto final em nossa relação Tô deletando você da minha vida inteira Música 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 Com o parelão tocando, com o povo comentando Chegou o dono do gado Vira fora Vira fora Vamos lá Já vai, chapa de boca Vá rapaz